Eu vou pedir que diga a senhora Mari Cruz que já chegou aqui pra gente a ordem pra desocupar a fazenda. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Já saiu a ordem pro tenente Vargas vir desocupar tudo quanto antes. A notícia se espalha. Já deram a ordem para desocupar a fazenda Narvax. São seres humanos, Miguel. Igual você e eu, com filhos, desesperados. Não pode haver tanta injustiça. Já entendi que eu estou perdida como todo mundo. Nesta quarta, cinco e meia da tarde, Coração Indomável.